Música Ramon, David e Marcelinho A nova geração do skate capixado está andando forte Sem dar bola para as dificuldades Música Neste sábado os três vão se juntar a dezenas de skatistas de todo o estado É o Circuito Reis do Palco que dá vagas para o nacional em São Paulo E cada um vai com um objetivo diferente Eu participo de campeonato, mas o meu foco principal de skate não é nem competição, entendeu? Mas se tiver que ser, será Um campeonato bom que eu ganhei a passagem para ir para o brasileiro E nós estamos aí de novo tentando conseguir uma vaga para o brasileiro Primeiro, segundo, terceiro, está bom para mim Música E as vitórias tem feito parte da rotina de Marcelinho Aos nove anos ele tem disputado e vencido os circuitos do Rio de Janeiro e Minas Gerais O último foi em Patinga E pensa que ele está satisfeito? O garoto quer cruzar as fronteiras do Brasil Tem que ganhar fora, dentro do estado, qualquer estado Ano que vem eu acho que eu vou para a Argentina fazer uns rolê lá E essa etapa do Circuito Reis do Palco ganhou ainda mais importância Com a criação de outras associações O estado agora tem dez vagas na elite nacional amadora e profissional Um salto grande em busca de dias melhores Justiça está sendo feita, né? O Espírito Santo sempre caminhando aí para tentar ajudar essa rapaziada E nunca conseguiu nada Agora a gente está virando essa página triste aí do skate Agora dá para viajar e entre em amigos, entendeu? Se vai ganhar, vai ganhar nós aqui do estado E nós vamos estar representando o nosso estado aqui também Muito bem, Espírito Santo Apesar desses talentos e de todas as mudanças que tem melhorado o esporte Ainda falta um detalhe para o skate capixaba começar a decolar E esse detalhe para o skatista é fundamental Local próprio para o skate e o olhar do empresário Às vezes para viajar para algum local, né? Competir não tem nada Por causa que não tem uma ajuda de ninguém, né? De um órgão, de um empresário É muito complicado Apesar desses talentos e de todas as mudanças